Então, gente, já fazia tempo que eu tava afim de fazer uma tatuagem nova, só que eu não sabia aonde e nem o que. Não sei se algum de vocês já passou por isso. Então, eu vou contar pra vocês como é que eu acabei fazendo uma tatuagem surpresa. Primeiramente, dá um like nesse vídeo que eu sei que você vai gostar. Se inscreve no canal. Achou que eu ia falar fora Temer, né? Então, nessas minhas ambanças sabáticas eu passei pela Tailândia, um dos antros, assim, da tatuagem. Até quando você nunca pensou em fazer, você chega lá e você quer fazer uma tatuagem, porque tá todo mundo se tatuando. Especialmente onde eu estava, em Copipi. Lá, cara, é uma loja de uma do lado da outra. O neguinho enche a cara, vai fazer tatu, acaba fazendo só por fazer e acaba fazendo merda. Caso de dois meninos que eu conheci que tatuaram o logo do 7-Eleven no peito dele. O logo do 7-Eleven. Faz parte da experiência. Não sei se eu devia aproveitar a oportunidade, até ter uma olhada, assim, nos catálogos. Mas não vi nada que me convencesse. Cara, eu não vou fazer. Vamos fazer besteira, né? E eu já tenho duas tatuagens. Só que hoje em dia eu não curto mais tanto elas, assim. Pois é, gente. De problema. Uma, é uma coisa que eu amo. A lua, mas que hoje em dia já tá super clichê. E eu já retoquei, mas ela não tá com a cor muito legal. Eu tenho uma outra que eu ainda adoro, mas eu era muito novinha. E aí eu fiz uma coisa bem delicada, angelical. Imagina a guarda dormindo, assim, todo fofinho. E ela é bonitinha. Mas agora que eu tô ficando coroa e tô com a tatu toda minha menina. Mas essa é o meu anjo da guarda. E ele me protege de penca. Então eu nem me atrevo a tirar, porque ele assume a sua responsabilidade firme e forte. Só tem um problema que tem gente que acha que é uma salada de fruta. Enfim, na dúvida eu falei assim, não vou fazer isso. Eu continuei andando pelo mundo, rumo ao leste. Até que eu cheguei nas ilhas do Pacífico. E aí, cara, eu comecei a ver cada tatuagem linda, linda. Umas tatuagens que me chamavam, umas coisas muito sexys, sabe? É tudo meio tribal, né? Com os símbolos típicos deles, dos maores, dos polinésios. Só que são umas partes do corpo legais. São super bem feitas, super bonitas. Na polinésia, especialmente, os homens têm tatuagem nas coxas. Cada tatuagem. Pegando a coxa inteira. Lindo, lindo, lindo. Hum, acho que eu vou fazer uma tatua aqui. Eu também ouvi diversas pessoas diferentes falarem de um tatuador chamado Marama. Quando eu cheguei embora agora, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra Marama. Vou fazer essa tatuagem. Aí, cheguei lá no estúdio dele. Não tinha nada. Não tinha catálogo. Não tinha nenhum trabalho dele. Não tinha nada, assim, pra você ver. Pra você ter uma noção de como é que seria uma tatuagem feita por ele. Falei, mas e aí? Como é que é o esquema? A gente não escolhe a tatuagem? Ele falou assim, não, não. É tudo da minha cabeça. Faço direto na sua pele. Hã? Falei, mas você desenha primeiro num papel. Aí a gente vê e aí você faz. Não, não, não. Faço direto na sua pele. O que é isso? Mas ele falou assim, é, você me diz só as coisas que você quer representar. Mais ou menos o formato e aonde você quer. Se você quiser uma manta, eu faço uma manta. Se você quiser a lua, eu faço a lua. Mas ela vai ficar preenchida com, do jeito que eles falam, preenchida com motivos polinésios. Eu faço da minha cabeça, eu invento na hora. E o benefício disso é que ninguém vai ter uma tatuagem igual a sua. Cada tatuagem que eu faço é única. Pensei, falei assim, é, realmente, se for assim, essa daqui nunca vai ficar clichia. Mas, porra, o cara vai desenhar direto ali no teu corpo, uma parada que você não sabe o que que é. Eu amarelei. Passei a semana pensando naquilo. Aí lembrei que eu conheci umas taitianas quando eu tava em Moreia. E elas falaram assim, o seu nome Renata parece uma palavra marquesiana. Enata. Isso significa relação entre as pessoas. E aí elas falaram, você tem que fazer uma tatu, Enata. E aí eu começava a botar sapi. Aí eu comecei a pesquisar sobre o que que era Enata e tatuagem polinésia. E aí, gente, eu simplesmente descobri que a polinésia é um dos berços da tatuagem. Na verdade, os povos de diferentes partes do planeta Terra utilizavam tatuagem já há muitos e muitos anos atrás, mesmo sem ter se comunicado. Então é difícil saber exatamente qual é a verdadeira origem, tipo assim, quem foi o primeiro de todos. Mas em muitos lugares, a tatuagem era usada pra fins que não eram muito legais, tipo assim, pra marcar prisioneiro. E em muitos lugares a tatuagem foi proibida. Então ela nunca ficou muito popular no mundo ocidental. Até que o capitão James Cook, navegador, explorador, que viajou esse mundo todo, chegou na polinésia, olhou, aquela galera falou assim, caraca, que tatus maneiras. Bora fazer, galera. E aí voltou pro ocidente falando de como as pessoas pintavam as suas peles e o que que elas representavam. Inclusive a palavra utilizada no inglês tatu, ela é derivada da palavra taitiana tatau. E aí eu entendi exatamente o que James Cook sentiu. Porque eu também quando cheguei ali naquela área, Nova Zelândia, as Ilhas Cook e tal, eu comecei a ficar atraída, assim, pelas tatuagens. Então eu sei exatamente o que passou na cabeça dele. Ele falou, vamos aderir a esta moda. Então, eu falei, pô, tô no berço da tatuagem. Dizem que o tal do Marama manda bem. Tem esse símbolo aí do Polinésio, que é quase o meu nome. O cara vai desenhar uma coisa que eu não tenho a menor ideia do que que era. Mas enfim, acho que tá valendo esse risco. Acho que eu vou fazer essa aventura. Gente, entrei na vibe. Daí vai ser minha souvenir sabática. Aquela que vai ficar marcada, assim, na minha vida. Minha lembrança da trinta. Gente, vou fazer uma tatu. Agora na Polinésia. De frente pra esse mar maravilhoso aqui. Meu último dia. Vai ser minha única souvenir. Porque eu não comprei nada aqui. Fazer com Marama. Aí cheguei lá pra Marama. Marama é um cara bem sério, sabe? Sisudo. Meio intimidador. Salud. Mas muito seguro no trabalho dele. Você sente, assim, que o cara vai mandar. Aí eu expliquei pra ele. Eu falei assim, ó. Quero fazer na perna. De forma que fique um pedacinho acima do joelho. Outro pedacinho abaixo do joelho. E uma parada meio curva. Com a ideia de movimento. Aí ele falou assim, ó. Pro que você quer, pequeno não vai dar. Melhor fazer maior. Aí ele foi abrindo a mão, assim, na minha perna. Tem que fazer grande. Aí eu falei... Tá. Tá bom. Vou confiar. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou saber se vai ser uma parada que eu vou gostar? Aí ele, fica tranquila. Eu tenho 25 anos de experiência. Você vai gostar. Todo mundo que sai daqui gosta. Ai, meu Jesus Cristinho. De aí que eu tô amarrando meu bode. Vamos nessa. Sentei na cadeira. Ele anotou lá no papelzinho. Des palavrinho lá. Aí ele foi com a caneta e fez um rabisco lá na minha perna. Aí eu achei que ele ia me mostrar aquele rabisco pra me dar uma noção, assim, de o que que era. Aí eu fiquei naquela dúvida. Pergunto pra ele. Peço pra ele parar. Cai. Aí ele... Começou. Falei... Agora... Eu já era. Não dá nem pra desistir. Já começou. Já tá um rabisco. Vai ter que ser. Eu falei assim, ó. Não desenhei nenhuma cara, hein. Não. Fica tranquila. Eu falei, faz sexy, tá? Faz uma parada sexy. Fica tranquila. Aí, gente. Ele começou lá com maquininha. E eu, nos meus pensamentos, assim, gente, meu Deus do céu. E agora o que que eu faço? Por que que eu fui inventar isso? Imagina se eu não gosto da tatuagem. Imagina se tu é uma merda. Porque às vezes a pessoa tem um gosto que é completamente diferente do seu. Você acha que vai ficar legal e, pô, não tem nada a ver. Ainda bem que tem laser, qualquer coisa que eu posso tirar. Será que custa um laser pra tirar uma tatuagem? Será que chega alguma marca? Ou talvez eu faça outra tatuagem em cima? Mas também, na pior das hipóteses, você sempre sai de casa e ninguém vai ver. Eu fiquei considerando todas as hipóteses e, ao mesmo tempo, falando assim, não, mas vai ficar muito boa, vai ficar maneiro, eu sei que eu vou gostar, vai ficar linda. Meu raciocínio tava ali, conflitando, nervosa, ansiosa pra saber como é que ia ficar a tatuagem. Uma hora que ele deu uma paradinha lá, eu fui dar uma olhada. Tirei uma foto pra eu ver a foto. Eu vi isso daqui. Falei, meu Deus do céu, que... Vai essa ideia, cara. Mas, enfim, não tinha mais o que fazer. Vou relaxar. Na verdade, o meu consciente tava ali na ansiedade. Mas o meu sexto sentido, o meu inconsciente, tava sentindo que tudo ia dar certo. Vamos deixar na mão de Jesus. Comecei a rezar. Falei, vai dar certo. E aí eu fiquei admirando lá ele fazendo a arte dele. Uma parada muito incrível. Ele olha ali as palavrinhas. Aí olha pra perna. Aí pensa, subia, cantar o ângulo, a música. Aí vai... Faz uma tranquilidade, assim, realmente impressionante. E aí, enfim, ele acabou. E aí eu fui olhar a tatu. E aí, gente, simplesmente eu amei. A tatuagem ficou linda. Ficou linda. O shape ficou lindo. Se você fumar muito e olhar pra minha perna em pé, você até pode achar que aquele negócio é uma mulher, assim, com o peito e a bunda. Traço por dentro, os símbolos polineses ficaram lindos. E o desenho, ele não é contornado e depois preenchido. A forma dele já são os símbolos. Ele fez uns esfumaçados, assim, umas paradas dando ideia de movimento. Ficou muito maneiro. Inclusive, gente, eu tenho uma pintinha que ele começou de baixo pra cima, mas quando ele chegou lá em cima, ele conseguiu acompanhar certinho, assim, pra pintinha ficar no meio das linhas. Aí, ele me mostrou cada elemento que eu tinha pedido. Movement. Accomplissement. Courage. 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 Inspiration. Army. Lesami. 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 Liberty. Liberty. Enata. Ah, ok. Aqui, é a vida continua. Mas, além disso, gente, ele ainda colocou alguns outros elementos que eu nem tinha pedido. E ele colocou as coisas de uma forma que as coisas se conectassem e faziam um sentido. E aqui, a proteção. Les dents de requin. Ah, les dents de requin. Para colonizar, o requin, é um animal de proteção. Ah, ok. Aqui, é a vida continua. Super cool. Amity. Amity. E a vida continua. Ah, ok. A vida continua. Amity continua. Super cool. E nada, apé, relia a le voyage, la liberté. E nada, apé, relia a la santé. E nada, apé, relia a la santé. Esse tipo de tatuagem se chama free hand. Free hand tattoo. Mas é pra mão livre, né? Sem rascunhos, sem esboços, sem nada. Direto lá na pele. Tcham. Mas essa é a graça, né, gente? A surpresa. É ele criar a parada ali no teu corpo. De acordo com o que ele sente de você ali naquele momento. E a percepção dele sobre você, que ele tá ali imprimendo no seu corpo. Então, gente, se vocês estiverem passando pela Polinésia, não percam essa oportunidade. Fala com o Marama, que o cara manda muito. A gente conversou muito pouco, mas ele conseguiu entender exatamente o que era importante pra mim. E ele fez esse link, talvez seja muito óbvio, beleza. Mas, assim, a sacada dele fazer, implementar isso, ele é um cara com uma sensibilidade, assim, incrível. Recomendo, não tô ganhando nenhum dinheiro pra ele, isso tá de Deus. Então, agora eu quero saber a sua história de tatuagem. Vocês fariam uma tatuagem sem saber o que o cara vai fazer? Vocês já tem tatuagem? Tem tatuagem que vocês não gostam mais, que vocês querem tirar? Vocês tão afinsaços de fazer uma tatuagem? E também não sabem o que e também não sabem aonde? Me contem nos comentários, quero saber de tudo. Quem gostou da tatu, comenta. Quem não gostou da tatu, dá like. E compartilha com a galera, se inscreva no canal. E é isso aí. Até os próximos babados.